Essa mulher não hortar comigo hoje Itaí Tuba vai ganhar mais um morador de rua, viu? Ah, louca! Eu tô sofrendo tanto, ela nem faz ideia Cabelo tá crescendo Tá perdido, emprego, a casa vai focar Não tenho o que comer, não tenho onde morar E o dinheiro gastei tudo no bar Não tem pra quem comer, não tem pra quem chorar Cadê os meus amigos, meu pai me deservou Vou virando um mendigo, quem sabe vem daí? A gente não volta, a cidade vai cair Mas eu moro a noite e burra A gente não volta, tá cansado eu vou morar E o banho é só de chuva A gente não volta, a cidade vai ganhar Mais um morador de rua A gente não volta, tá cansado eu vou morar E a culpa vai ser sua Eu tô sofrendo tanto, ela nem faz ideia Cabelo já rapei, a barba ainda tá igual a mesa Já pediu, emprego, a casa vai bodecar Não tenho o que comer, não tenho onde morar E o dinheiro gastei tudo no bar Não tem pra quem comer, não tem pra quem chorar Cadê os meus amigos, meu pai me deservou Vou virando um mendigo, quem sabe o seu amor A gente não volta, a cidade vai ganhar Mais um morador de rua A gente não volta, tá cansado eu vou morar E o banho é só de chuva A gente não volta, a cidade vai ganhar Mais um morador de rua A gente não volta, tá cansado eu vou morar E a culpa vai ser sua E quem gostou faz barulho aí